Grande momento, senhoras e senhores, chegamos ao milésimo vídeo do BDA 4x4, sim, milésimo, eu sei, estamos, o canal como um todo possui 1.800 vídeos, o que são esses 800 vídeos a mais? São lives, especiais, comerciais, dirigindo e filosofando, comerciais antigos, vídeos especiais, então esse tipo de vídeo, como aquele que você assistiu do Entoncena ontem da entrevista, que vídeo lindo, emocionante, por causa desses vídeos tem 1.800 vídeos no acervo do canal, mas a linha canônica BDA 4x4, a nossa série oficial, estamos no milésimo vídeo, e para comemorar, eu trouxe um tema top, qual o valor dos motores hoje? Quanto é para trocar um motor de camionete com um plano original, usando por base camionete 2020? 2020, tirando aqueles motores mais antigos, que vocês vão ver, o resto foi motor 2020. Vamos começar do mais barato ao mais caro, e vocês vão se surpreender, do primeiro ao último orçamento, desde o primeiro orçamento de camionete que é a mais barata, a última que é a mais cara. Vai arriscando aí o palpite, assista até o final, que o final será surpreendente, você ficará impressionado, beleza? Vamos conferir o milésimo vídeo comemorativo, após a vinheta! Senhoras e senhores, saudações, aqui quem nos fala é o Netão, Falamos direto da Agua Automecânica 4x4, 19 do Mato Grosso, e vamos começar mais um BDA 4x4, o milésimo BDA 4x4, sim, o seu canal preferido. Já estamos em mil vídeos, mil vídeos! Impressionantes! Não dá nem, nem parece que é tanto isso. Cinco anos de canal, quatro anos e meio de canal, mil vídeos, 135 mil inscritos, 40 milhões de visualizações, 1.802 milhões de mensais, este é o BDA 4x4. E para comemorar esta data tão simbólica, o valor dos motores, hoje, no mês de maio de 2020, com os motores das camionetes que temos no nosso país. Como eu falei, o ano base é o 2020, tirando alguns motores que vocês iriam pedir, de anos anteriores que saíram de linha, também temos camionetes que saíram de linha, mas o orçamento está comigo aqui, beleza? Beleza? Alguns motores são parciais, teve que adicionar uma ou outra peça. Isso vai depender muito do qual é essa parcialidade na sua cidade, mas basicamente, grosso modo, com uma ou outra variação de imposto, disponibilidade, o que precisa para fechar um motor parcial aí, na sua cidade, temos aqui um preço base, beleza? Aqui é um preço base de camionetes. Repetindo, começando do mais barato ao mais caro, e você vai se surpreender qual é o mais barato. Assista até o final, que no final você vai ter uma surpresa. Beleza? Vamos começar, então? Certamente que sim. Senhoras e senhores, em primeiríssimo lugar, coloquei isso aqui, peso de papel, tá? Coloquei peso de papel e para ajudar, e para fazer frente ali, se tiver algum nome de alguma pessoa. Vocês não vão acreditar. Você sabe qual é o nome do motor da Ford Ranger? Sim, senhoras e senhores, a primeira caminhonete em valores mais barato, Ranger. Não é tanto escrito Ranger, tá bom? É um erro aqui no final. Senhoras e senhores, vejam isso. O motor, olha o nome do motor, motor, confira aí com as referências se você quiser, está aqui as referências. Motor Puma, 3.2, 32 mil reais. Sim, o motor novo, original da Ford Ranger, 3.2, 32 mil reais. E o 2.2, motor Puma, está aqui a referência, motor Puma, código, 2.2, 23 mil reais. Quase que ficou 3.2, 32 mil reais e o 2.2, 22 mil reais. Impressionante. No vídeo, se eu não me engano, de sábado passado, eu falei para o inscrito, falei, não deveria ter feito esse motor. Troca, gente, da Ford Ranger, não faça motor. Troque, olha isso aqui. E claro que cabe negociação. Tem desconto, tem parcelamento e tudo. Muito mais barato. Segundo o vendedor que nos atendeu, esse motor aqui, ele é completo, beleza, Guilherme? Como eu falei, uma ou outra caminhonete vai ter alguma variação, alguma coisa do tipo. Mas na Ford Ranger aqui, deu como completo. Impressionante, né? Se você quer achar que a Ford Ranger seria dos mais caros, é o mais barato. 3.2, 32 mil. 2.2, 23 mil. Qual será o segundo? Qual será o segundo motor? Qual será? Qual será? Hilux 2.8. O motor não vem completo. Vem somente o bloco e o cabeçote. Tem que comprar os dois. O bloco e o cabeçote. Toyota, 40 mil reais. O bloco, 28 mil e 300. O cabeçote, 11 mil e 759. Então, na Hilux 2.8. 2020 ano base. 40 mil reais o motor novo para trocar. Esse é um daqueles casos que eu falei para vocês. Do... Do novinho motor completo, fechado. Tem que comprar o cabeçote e mais o motor parcial. Beleza? E ainda nesse cabeçote aqui, é só a carcaça, tá? Comando, válvulas, essas coisas. Tem que usar do cabeçote antigo. Então, a Ford Ranger está ganhando. Está ganhando. Motor Puma. Você sabia que o motor da Ford Ranger se chamava Puma? Pois é, motor Puma. Ele vira ali no orçamento. Da agência. Então, o segundo Hilux 2.8. Qual será o terceiro? Quem será a terceira caminhonete? Quem? Quem? Hilux 05 a 15. Também tem o mesmo padrão. Motor parcial e cabeçote. 29 mil motor parcial. Cabeçote 18 mil. Um total para trocar o motor novo original. De uma Hilux 05 a 15. 47 mil 793. Hoje em Sinop. Em maio de 2020. Sinop não garanta esse preço amanhã. Não garanta em outro momento. Só hoje. Beleza? Só hoje. Esse é um daqueles casos que eu expliquei no começo do vídeo. Caminhonete que não tem 2020. Mas vocês queriam saber. Gostariam de saber o preço. Então, aqui é um caso. Terá mais outra caminhonete, se eu não me engano. Terá mais duas. E uma dessas duas é a última que é a mais cara. Assista o vídeo até o final. Você vai ficar impressionado com o preço do último motor. Então, Hilux não é 2020. Mas vocês, com certeza, gostaram de saber que a Hilux 05 a 15 é 47 mil. O motor para comprar o novo original. Beleza, senhoras e senhores? Continuando aqui. Quem será a quarta caminhonete? Quem? Ah, vocês já viram, né? Quem será a quarta caminhonete? Ou não viram ainda? Triton 2.4. Olha isso aqui. Como barateou a Triton 2.4. Chegaram ao orçamento me falar de 137 mil reais esse motor ali na Mitsubishi completo agora. E aí o pessoal da internet falou, ó, está tendo desconto aí de 70%. Não deu 70%, mas deu um belo desconto de quase 100 mil reais. Quase 100 mil. Se era 137, para 44, tirou-se 85 mil reais ali, 83 mil reais por ali. Enfim, tirou-se um belo valor. Belíssimo. Fechou. A Triton 2.4, ela precisa do cabeçote, o motor vem completo, 31 mil reais. Mas precisa do cabeçote também, 13 mil reais. Fechando, 44 mil e 500. 44 mil e 500. A Triton 2.4. Baixou bastante, hein? Baixou bastante. Repetido, tem negociação, tem desconto, tem prazo, tem tudo. Beleza? Claro, você liga na sua cidade e se informe sobre isso. Vamos lá, quem será a sexta? Qual será a sexta caminhonete? Deixa eu ver. Não, a quinta, quinta. Quinta caminhonete. Essa aqui é uma pedida demais. Essa você é expedida. A quinta caminhonete é expedida demais. Que é a Pia de Touro. Motor a disco, tá, senhoras e senhores? Motor a disco. Motor semi-completo. Está aqui as referências. Bom, as referências que estão vendo no orçamento aí. O motor de Fiat Touro, 54 mil e 735 de alguns centavos. Então, Fiat Touro 2020. Diesel. 70, 54 mil e 735. Quem será a sexta caminhonete? Quem será a sexta caminhonete que vai estar conosco aqui nesse orçamento? Ela mesmo. S10. A S10, olha só. Ela vem bastante peças separadas para montar o motor. Então, vem o bloco, vem o cabeçote, vem os balancinhos, cárter e cárter, certo? O subcárter ali. O total, para pegar tudo original, 58.664. Impressionante, né, senhoras e senhores? Impressionante. E eu vou falar para vocês o seguinte. Estamos na sexta caminhonete. Estamos na sexta caminhonete. A última caminhonete, vocês vão ficar impressionados. A última, você vai ficar... Olha, você vai falar assim, é só tá fogo. Quando chegar na última caminhonete, você vai dar pulos de alegria. Prepare-se. Assista esse vídeo até o final. Vamos lá. Então, ao total da S10, 58.664. Beleza? É, senhoras e senhores. 50 pau. A sétima caminhonete Triton 3.2. Como eu falei, mais uma caminhonete de lenda 2017. Mas com certeza, vocês acharam legal essa caminhonete aqui, não acharam? Também, motor cabeçote para fazer um motor novo completo. 77.950. O motor Triton 3.2, novo, original, maio. 77.950. Sétima caminhonete. Qual será a oitava caminhonete? Qual será a oitava caminhonete? Vocês também pediram bastante essa caminhonete? Oitava caminhonete Frontier. Frontier. Olha lá. Quanto é o motor completo? Aqui, ó. Na Nissan vem o motor completo. Motor de pistões. A referência. Está aqui. Certo? 91.569. 91.569. Vocês viram já uma prévia ali da penúltima caminhonete? Aquele que vocês viram ali é a penúltima caminhonete. Sim. Nissan Frontier 90.1 mil. E agora? Faltam duas. Quem está nessas duas? Quem estará? Deixa eu ajeitar aqui. Até me ajeitar aqui que é só falar para vocês. Certo? Quem estará aqui? Quem? 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 É ela mesmo. Amarok. Senhoras e senhores. Amarok. Amarok 2.0. 135.823. Um motor completo. Amarok V6. 219.725. Sim, senhoras e senhores. Um motor 2.0 é o dobro do valor da caminhonete de mercado. Não estou falando do ano 2020. Procura uma Amarok 2.0 aí, 2010. A primeira que saiu, 2015. Quanto que é o valor de mercado dela? Ou vai você aí na sua tabela FIP e coloca aí os três das caminhonetes de 2020 aí e compara. A V6, mesma coisa. Quanto que é a V6 hoje no mercado de mercado? Você verá e concordará comigo que essa interrupção no vídeo vai ser a mais do que válida e justificada. Você já percebeu que o seu celular, esse instrumento, que agora você está até me gravando, para os nossos mil, para os nossos mil, mais de mil vídeos para fazer aqui. Você já percebeu que ele é um espião? Você ouviu falar no Big Data? Já percebeu que você fala uma coisa aqui e no outro dia aparece um anúncio daquilo que você falou? Eu não estava gravando o vídeo? Eu não falei, coloca a preço de Amarok, quem souber. Qual não foi a minha surpresa para agora? Eu gravei aquele vídeo de manhã, agora após o almoço. Estava olhando as notícias do dia ali. E está lá, anúncio de Amarok, eu não acreditei. Eu não acreditei. Vocês sabem quanto está uma Amarok V6 hoje? Eu não sei o estado que ela está, acho que é São Paulo, eu acho. Por que eu falo o estado? Por causa do diferente imposto. Mas, enfim. Nessa foto aí, nesse banner aí, nesse anúncio, uma Amarok V6 está a 240 mil reais. Olha aí. Esse é o banner. E eu falei, mas será que é a V6? Aí eu entrei na promoção. Olha de novo aí, olha a página da promoção. Sim, é a V6, 240 mil reais. Ou seja, se você tiver um problema com o motor de um Amarok, é mais sensato você comprar uma nova Amarok, tirar o motor dela, colocar na sua, que vai lhe sobrar 5 pneus novos. Só aí já vai tirar essa diferença de 20, porque um motor de Amarok V6 é 279 mil, 220 mil. Um Amarok completo é 240. Portanto, você compra uma nova, tira o motor, coloca, vai te sobrar 5 pneus para uma futura troca e ainda câmbio diferencial, suspensão, amortecedores, bancos, parte elétrica, painel, volante e todos os outros componentes de uma caminhonete. Ou seja, ainda sobra, você faz dinheiro com a caminhonete. Infelizmente, o motor é praticamente o mesmo preço de uma caminhonete zero. Eu falei 2020, 2018 durante o vídeo? Não. Zero. Um Amarok zero é 240 mil reais. O motor de um Amarok V6 é 220 mil, arredondando para cima. Por isso que tem uma fofoca aqui, tem um... Confoca no bom sentido, né? Que o pessoal da Ford Zag que não pega Amarok na entrada, porque se lembra no motor, o motor é mais caro que o carro. Se uma zero tem a 240, uma 2020, 18, vai estar o quê? 150? 160? Então, senhoras e senhores, o Big Data está funcionando. Eu perguntei o preço da Amarok. Ele foi e me respondeu. Ele foi e me respondeu. Beleza? Agora, vamos seguir aí com o vídeo para encerrar. E claro, lembrando, lembrando, lembrando. O vídeo de mil. O vídeo comemorativo de mil vídeos. Beleza? Preços desses motores em maio de 2023. Eu não posso garantir preço nenhum desses. Não quero comprar um motor desse aí. Você tem que ligar na concessionária da sua cidade e comprar lá. Tá bom? Não é eu que vendo aqui. Deixa eu repetir. Não sou eu que vendo motor aqui. Eu só liguei nas agências e fiz orçamento. Tá bom? Vai vir um monte de... Vocês vão ver um monte de turma dos Alvindos. Falar que está muito caro. Que preço é esse? Vocês vão ver. Vocês vão ver. O motor da V6. 219 mil. O famoso 220. 209 mil, 726. E o 2.0, 135 mil. Essa é a nona camionete. Como eu falei para vocês. Do mais barato. Do mais caro. E se vocês superam até aqui agora. Uma surpresa. Não é o milésimo vídeo. Não é o milésimo vídeo. Tem que ser surpresa. Aqui no BDA 4x4. Você fica fã deste canal. Eu consegui o preço de uma camionete. Que se você não fazer um... Uhu-hu-hu-ya. Igual o Mig. Su-hu-hu-hu-ya. Então... Não sei o que eu faço para falar para você. Senhoras e senhores. Prepare-se. Se ajeite na cadeira. Que agora você vai saber. Quanto é para você comprar um motor de garboça. Tom Garboça. Um motor parcial de modelo Garboça. Hoje na Toyota. Só veio o motor. Eu não sei informar se veio o cabeçote junto. Mas está 31.663. 31.600. Um motor de Raleux modelo Garboça. 3L. 31.663. Famoso 32.000. Por essa vocês não esperavam. Não é mesmo? Então você falou que era só comendo 2020. Deixa de ser chato. Até você achou legal ter uma Garboça aqui. Que saiu de linha em 2021. E as outras caminhões. Raleux 05.15. Triton até 2017. Enfim. Amarok 2.0. 1.6. Show de bola. Senhoras e senhores. Se surpreendeu. Gostou do preço da Garboça aí no final. Para fechar com chave de ouro. Minésimo vídeo do canal BDA. Comemorativo. Para a gente agarrar na orelha. Para mais mil vídeos. Um milhão de inscritos. Um vídeo como esse aqui merece você dar um like agora. E compartilhar nas suas redes sociais. Impressionante né senhoras e senhores. Os motores de Amarok. Como era previsto. Acho que todo mundo apostou a Amarok como mais caro né. Todo mundo apostou né. E a Ford que ganhou longe. Metade do preço quase. Em relação aos outros. Rapaz. Mas a Ford chegou com o pé no joelho e o outro na bola hein. Que atitude. Achei caro. Para o porte da camionete. Triton baixou 2.4. A 3.2. Achei normal. O preço. E a Nissan também. Ô dona Nissan. 92 pau no motor. Pô. Colabora aí. E a por fim. A Amarok. A Amarok não. A Garboça. 32 mil reais. Gostaram? Não é tão esses motores. Tem não. A maioria tem que pedir. Entendeu? Augusto. Acho que da Garboça. Se não me engano. Até com a menina. Mas. Gentilmente. Nos cederam. Cederam o preço. Para a gente fazer esse vídeo comemorativo aqui. De mil inscritos. Mil vídeos. Mil vídeos. Se eu falei mil inscritos durante o vídeo. É milésimo vídeo do canal. Porque inscritos. Nós damos 135 mil. Show de bola guerreiros. Como eu disse para vocês. Rui de Sabadão. Eu ia fazer esse vídeo aqui. Para mostrar para vocês. Que alguns casos. Levando em consideração. A relação custo-benefício. E se não tem peça original. Para montar o seu motor. Que é o caso da Triton 2.4. Ou não tem peça de marca. Que também é da Triton. E algumas outras caminhões mais novas. Não tem peça de marca. Faça um esforço. E compre um motor novo. Assim. Eu sei que pode ficar um pouco mais caro. Mas vai ficar bem melhor. E vai resolver. Muito. Você vai poupar problemas. Beleza guerreiros? Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Desde que você. Você que está desde 2018. Conosco aqui. Nesse canal. Nos prestigiando. Ajudando. Colaborando. Muito obrigado. Com o 10º vídeo. Da linha PDA 4x4. 1.800 vídeos. Com acervo total. Do nosso canal. Deus abençoe. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho